Era uma vez um boizinho muito feliz, que morava num lugar encantado, onde os pássaros cantavam livres, onde as águas eram cristalinas e o capim verde. Ele vivia feliz, passeando até pelas ruas com as crianças ele brincava. Um verdadeiro paraíso aqui na terra, mas para se ter paraíso é necessário haver um despertar da consciência. Assim começa a nossa história, narrada pela querida vovó Lili, que contava a história para as crianças da Marca Paraó. Era um boi verdinho encantado que andava nos verdes. Então ficava muito feliz que os passarinhos cantavam quando vinha o boizinho. Então tinha uma água cristalina muito linda, uma água cristalina era muito linda, onde o boizinho ficava e pastava. E o povo gostava muito do boizinho. Então vai, ele saia até pela rua, que o povo gostava do boizinho. Acompanhava o boi, que era coisa muito linda, onde o boizinho ficava. Então nós temos que preservar esse boi nessas matas, nesses verdes, porque isso é tradição da antiguidade. Mais um dia, os passarinhos, que tanto alegravam as crianças, começaram a morrer. E também os tatus e os jacu começaram a morrer. Quando só os bichos morriam, quase ninguém deu conta. Lá muita gente sabe que bicho tem valor se vale dinheiro. Até que chegou o dia que o boizinho caiu morto. Chama a veterinária. E o padre. E o pastor também. Alguma coisa foi errada. É, tem coisa nesse mundo que só Deus sabe. É, sou ele mesmo. Se é para o bem de todos, eu quero uma lei porque se põe, se levante. E eu prendo quem fez isso. Alguma coisa de muito sério está acontecendo com o meio ambiente. Como é que é? O meio está doente? Quem é ser leitor quando eu conheço ele? Ele vai precisar de ambulância? Não se trata disso. A gente quer dizer que alguma coisa está acontecendo com a natureza. Com a natureza, entendeu? Mas como você sabe disso? Além do boizinho, morreram também pássaros, jacuzzi e tatus. E até pai João e mãe Maria caíram de cama. O fazendeiro jogou o veneno na propriedade e o vizinho também. E João ficou de cama e eu também. Calma, gente. A gente devia dar conversar com os fazendeiros. Eles muitas vezes não sabem o mal que estão causando. E a terra deles envenenada é terra de valor. Ô padre, por favor, faz uma reza para o meu boizinho sobreviver. Mãe Maria, para a morte não tem remédio. O que adianta ele se arrepender agora? O nosso boizinho já morreu? A criançada resolve então pedir ajuda à nega maluca, que é a guardiã do boi. A nega maluca, mais calma, se aproxima e se mostra surpresa. E garante que verde verdinha ainda respira. Então procura a curandeira, pois ela entendia que só as ervas sem veneno podiam ajudar o boi. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós e para as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus. Mãe de Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus. Mãe de Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus. Amém. Tchau. 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 Tchau.